A NASA informou que encontrou um sistema solar com oito planetas. É o maior além do nosso localizado até agora. O sistema orbita uma estrela chamada Kepler-90 a 2.545 anos-luz de distância. Há planetas pequenos na parte interna do sistema e planetas maiores na parte externa, e todos se movem juntos, bem próximos. Um dos planetas, identificado como Kepler-90i, é rochoso como a Terra, mas realiza em torno de sua estrela um ciclo orbital completo a cada 14,4 dias. Aproximadamente 30% maior do que a Terra, o Kepler-90i se encontra tão próximo à sua estrela que a temperatura média em sua superfície é estimada em 400 graus Celsius, parecida com a de Mercúrio. Cientistas descobriram esse sistema usando um mecanismo desenvolvido pelo Google que programa um computador de forma a escanear uma coleção de 35 mil possíveis sinais planetários coletados pelo Telescópio Espacial Kepler da NASA, que busca sinais de trânsitos planetários. Trânsitos são caracterizados pela diminuição de luz existente quando um planeta passa em frente a uma estrela. Abertura Abertura Obrigado.